Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo onde eu mostrei um pouquinho do meu dia a dia de trabalho aqui com os eletroblocks e me mostrei montando as placas de circuitos, vocês pediram bastante para que eu fizesse aquele vídeo que eu mencionei sobre como que eu soldo os componentes SMD. Então hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como que eu faço a solda das plaquinhas dos eletroblocks, desse protótipo, e falar também para vocês, compartilhar um pouquinho das técnicas que eu aprendi aí para conseguir soldar esses componentes. Lembrando que esse vídeo aqui é um conjunto só das minhas experiências e do que funciona aqui para mim. Existem várias técnicas, vários materiais diferentes, várias ferramentas diferentes. Então se tu puder compartilhar como que tu faz a tua solda aí, ou se tiver alguma dica, alguma técnica, coloca aqui nos comentários que vai agregar muito aqui a nossa comunidade. E todas essas plaquinhas que vocês me veem montando aqui agora nessa fase de protótipo dos eletroblocks, elas vêm lá da PCBWay. A PCBWay está patrocinando esse vídeo e também está ajudando os eletroblocks a produzirem esse novo lote protótipo. Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhadinha no serviço deles e também, quem sabe, fazer as plaquinhas de vocês com eles lá também. Eu vou montar com vocês essa plaquinha aqui, que é a plaquinha do bloquinho Buzzer dos eletroblocks. E apesar de ela ter poucos componentes, ela tem componentes bem diferentes entre si. Então eu vou conseguir compartilhar com vocês diferentes aprendizados que eu tive também nesse processo, que é como soldar esses componentes que são cheios de perninhas, componentes mais simples como capacitores e resistores, e até outros componentes como, por exemplo, esse aqui que tem três perninhas, que é um transistor. Uma coisa que eu gosto de utilizar é esse pegador aqui, então eu consigo prender a minha placa aqui e ela fica bem justa, então, enquanto eu estou trabalhando. Eu gosto de utilizar também porque eu consigo posicionar a placa um pouquinho mais próxima de mim. E daí eu tenho um acesso melhor aqui para colocar os componentes do que se ela estivesse em cima da minha mesa. Não que aqui não dê também, dá também, se tu não tiver esse prendedor de placa aqui não tem problema nenhum, vai dar para fazer as coisas por aí. Outra coisa que eu gosto de utilizar e que me auxilia muito durante a solda é esse Papa Fumaça aqui. Eu falei para vocês que eu ia soltar o vídeo, e eu vou soltar o vídeo na semana que vem. Vai ser o vídeo depois desse, de como eu construí esse Papa Fumaça aqui, que foi, na verdade, um negócio bem simples. Eu juntei umas coisas que eu já tinha aqui em casa para fazer. Aquela fumaça que sai quando a gente está aqui soldando os componentes, ela é prejudicial à saúde, né? No final do dia, eu sempre estava com dor de cabeça, às vezes até com uma irritação, assim, no nariz, e era por causa dessa fumaça. Então, preservem a saúde de vocês, tenham Papa Fumaça. Ok, então vamos começar a nossa solda. Eu vou começar colocando esse capacitor aqui. A técnica para os componentes com dois padzinhos, capacitores ou resistores, é a mesma. A ponta do ferro de solda, gente, tem que estar sempre bem limpinha, tá? Nesses casos aqui. Então, eu gosto de, primeiro, começar esquentando um dos pads e botar um pouquinho de solda aqui, ó. Então, vai fazer aquela gotinha. Quando a gente está começando a soldar SMD, vai dar vontade de botar já a solda nos dois, mas isso só vai dificultar depois, porque vai fazer com que o nosso componente fique meio saltadinho. Então, a gente não quer isso, a gente quer que ele fique bem posicionado, né? Depois a gente vem aqui com o componente e uma pinça, volta a aquecer aquela bolinha de solda e encosta ele bem ali, ó. E agora que ele está bem preso, a gente vem e bota, esquenta aqui, né, o outro pad e vem com o estanho e bota mais um pouquinho. Agora a gente pode, se quiser deixar tudo bem bonitinho, a gente pode vir e botar mais um pouquinho aqui e dar aquela limpadinha para ele ficar perfeito. E olha só, está aqui o nosso componente grudadinho no lugar. A mesma coisa, então, eu vou fazer no caso dos resistores. Vem aqui, esquenta o pad, bota uma bolinha de solda, pega o componente, volta a esquentar a solda, encaixa ele ali, beleza. Ficou grudadinho, vem do outro lado e... pronto. Agora é só ajustar de novo. Eita, pronto. Então, vamos continuar agora e vamos soldar esse componente aqui, que é um transistor. Para soldar o transistor, a técnica é bem parecida com a do resistor e a gente vai começar passando o estanho em uma das perninhas dele. Em seguida, a gente consegue vir passando o estanho, então, nos outros pads que faltaram. Prontinho, agora ele já está no lugar. Agora, para esse componente aqui, que ele tem mais perninhas, a coisa, ela fica um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que botar bem bonitinho. Mas a técnica começa da mesma forma, né? A gente vai colocar o estanho em um dos pads, vai posicionar o componente e depois colocar no restante. Nesse caso aqui, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, se eu começar por essa perninha aqui, o que vai acontecer aqui, quando eu for soldar as outras perninhas, o ferro de solda, ele sempre vai ficar esquentando as perninhas anteriores. Isso vai fazer com que seja muito mais fácil que eu grude uma perninha na outra sem querer. Então, o melhor é eu começar por essa perninha aqui, ó. Porque de acordo com a posição da minha mão, eu vou começar a passar depois o ferro daqui para cá. E não vai ter estanho nos pads onde o ferro está próximo, né? Então, agora eu catei o componente aqui e vou prender essa perninha dele aqui. Para esse componente, a gente tem que verificar bem certinho para ver se realmente ele está com todas as perninhas em todos os pads, né? Coloquei uma perninha lá, agora eu vou fazer uma verificação, ver se está tudo certinho mesmo. Não, na verdade, olhando melhor, ele não está tão ok assim, não. Vamos ajeitar ele aqui. Pronto, agora está bonitinho. Então, eu vou começar aqui por baixo, ó. Eu vou esquentar o pad e botar um pouquinho de estanho. E daí é legal fazer esse movimento para baixo, né? Para eu puxar o excesso de estanho para baixo. Então, ó. Bota lá e puxa. Bota lá e puxa. E daí já vai limpando o excesso, né? Como eu estava filmando, ficou um pouquinho mais difícil para mim limpar esse excesso de estanho aqui. Então, daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês uma técnica para a gente tirar de uma vez aqui essa bolotinha de estanho tudo de uma vez só. Vou fazer aqui em cima antes da gente fazer isso. Agora, essa é uma técnica que eu aprendi com o seu Clemy. A gente vai fazer o seguinte, ó. Para tirar essa bolotinha de solda, a gente vem aqui, aquece ela e depois dá uma batidinha. E a solda, ela vai cair, tá vendo? Então, agora, ó. A gente vem aqui e faz só um um ajustezinho final, ó. Vamos pegar aqui de novo que faltou um pouquinho. Pronto. Então, olha só. Depois de tirar o excesso de solda, então daí fica bem bonitinho. No último vídeo que eu postei, o pessoal colocou aqui nos comentários também a sugestão de utilizar malha de solda. Eu nunca usei, mas pelo que o pessoal descreveu e o que eu pesquisei também depois de ver os comentários, parece ser uma boa alternativa para tirar esse excesso de solda e também para não deixar tanto esse fluxo de solda aqui que tem dentro do estanho aparente na placa. Porque, olha só, vocês estão vendo que ela fica bem amarelinha porque o fluxo, ele vai se espalhando e ele é como se fosse uma resinazinha, assim. E fica manchando a placa. Outro processo que parece ser muito legal que vocês deixaram a sugestão aqui, mas que eu nunca testei, é utilizar a pasta de solda. Primeiro eu achei que para utilizar a pasta de solda para fazer as placas era mais adequado quando a gente estivesse fazendo uma quantidade muito grande de placas. Mas a PCB Way postou um vídeo no Instagram deles dando uma sugestão super legal para fazer em pequenas quantidades. E eu estou doida para testar essa técnica aqui. Caso eu testar, eu vou vir aqui para compartilhar com vocês também. Agora está faltando só o buzzer e os conectores. Então, eu vou mostrar para vocês também algumas técnicas para montar um componente como o buzzer, que são componentes PTH. Então, vamos primeiro posicionar aqui o componente. E para soldar a técnica é muito parecida. Primeiro a gente vem aqui, dá uma aquecida e depois vem com o estanho. Agora do outro lado, posiciono o ferro de solda. Agora o excesso das perninhas é só cortar com alicate. E vamos lá testar? Então, para testar se os bloquinhos estão funcionando ou não, eu tenho aqui um powerbank já grudado com o nosso bloquinho da energia. E daí eu venho aqui e conecto então o bloquinho. E pelo apito a gente já percebe então que o buzzer está funcionando certinho. E caso algum desses componentes aqui na hora da solda tenha ficado um pouquinho para fora, eu passo um pouquinho do soprador térmico aqui em cima para assentar eles melhor. E também eu utilizo o soprador térmico quando eu quero trocar algum componente e dar algum tipo de manutenção, né? E é assim que damos a luz a mais um bloquinho dos eletroblocks. Então é isso aí. Eu espero que vejam um pouquinho de como que eu faço as coisas por aqui e tenha agregado de alguma forma aí para vocês. E não esquece também de contribuir com a nossa comunidade com as técnicas que tu utiliza por aí, beleza? Deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber e eu vou estar de olho também para aprender um pouquinho melhor e aprimorar as minhas técnicas por aqui. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!